Quem pulou? Eu marquei já, filho. Tem que falar a palavra. Tipo, tem que falar team, go, 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 Batera. Sai da beão, Batera. É a saideira e o Batera, tipo, tá fazendo isso. Tá querendo me sabotar, filho. O Batera tá fazendo fake ao vivo. Ai, acho que vai lá pro canto. Vai pro fundo. O máximo pro fundo que der. Ah, não deu. Eu tá aí no meio. Nossa, tô travando. Foi ok, gente. É bot? Bot 10. Ai, trolei, cara. Meu Deus, cara. Eu fui dar uma corungada no cara e... Corungada. Corungada. Isso aí da doença, viu? Ó, quebrou um vidro aqui, mano. Morri no fai. Meu Deus, Batera. Tá cheio das mortes. É um bosta. Essa partida aqui, eu gastei tudo na partida anterior. Morreu na hora, né? Eu cheguei... Eu acho que é essa maldia e você mata o cara. Eu gastei toda a minha habilidade na partida anterior. Dropa a grana aí que eu vou salvar o Batera. Eu vou... Vou... Vou amanhã. Ah, foi mal. A gente tá muito sem vant nessas partidas. Não, eu não soltei um vant hoje, eu acho. Não, soltei um só. Eu só tenho um sem querer. Tem tipo uns 3 squads aqui, velho, tretando. Por isso, estão assistindo o Tiger King. É, então. Os caras estão tretando lá. Eu quero ir lá, mas não sei se o Batera já tá ready. Eu já, já, já posso ir. Ó, tem uns caras aqui fora, mais perto. Eu não tô muito pronto pra tretar, assim, tipo, óptimo. Ó, aqui onde eu marquei tem um cara, bem na minha frente. Eu vou pegar ele por trás. Onde que ele tá, Hayashi? Cara, ele tava exatamente aqui. Já lançou já. Tipo, na entrada mesmo, é. Ah, ali, ali, ali. Caralho, um aqui, outro aqui. Derrubei um. Caralho, bater fogueteiro. Fogueteiro, fogueteiro. Ah, caralho. Puxa um bem miado, mas ele miou pra caralho também. Deu a volta, um, mas a esquerda já peguei. Boa, boa. Eu peguei eles. Tem mais, tem mais. Um foi lá pro avião no fundo. Um pulou e foi pro fundo ali. Tá vendo? Eu marquei. Tipo, ele vazou. Tá se posicionando. Cuidado aí. Ah, acho. Tá. Acho que era amigo dele que só correu, velho. Foi antes de vocês matarem o cara. Opa, eu vi alguém gritando. Eu vi um barulho de grito, né? É, eu vi alguém morrendo, né? É uma missão. Opa, aqui do meu lado, aqui do meu lado. Aqui, ó. Dois caras ali. Correra do squad, então. Correra do squad. Esquerda, bater. Ó, não sai da porta, saiu. Tá rushando vocês. Matei um. Ai, não. Nossa senhora. Nossa, eu não vi. Tô tomando as costas. Tô tomando as costas. Meu Deus. Tomei outro. Tem cara atrás. Atrás da gente, Ash. Atrás da gente. Matei. Caiu? Eu tô vivo, eu tô vivo. Tem cara atrás da gente. Tipo, eles tão me marcando muito, velho. Aí, ó. Além de stream, YouTube, o Raest trabalha com o quê? Tá um perto, viu? Ah, atrás, atrás, de onde a gente veio. De onde a gente veio. Aí, ó. É. Então, isso tudo aí. É isso, atrás. Quebrei o colete dele. Quebrei o colete dele. Da direita. Tá me rushando. É, tá cumprido. Caralho, você não caiu. Caralho, você não caiu. O seu aliado entrou no... Tem loot dos caras ali, batera, que eu matei. Nossa, essa foi linda. Essa foi monstro, velho. Na moral. Olha aí, ó. Aqui, ó. Pra quem quer o... SMT. Não, não é a SMT que eu queria marcar. Era o crossbow, ó. Pra quem tinha perguntado... Ah, sim, sim. Tem um crossbow aí. Me enganei. Me enganei. O meu só passou, né? Só. O que ele marca quando eu marquei o crossbow? Deixa eu ver. Crossbow. Que pergunta foi essa, velho? Eu sabia que ele respondeu também, tá ligado? Ah, tá. Ele tá na... Opa, nego aqui. Do meu lado. Meu Deus, que arma de merda que os caras montam, velho. Pelo amor de Deus, velho. Vai tomar no cu, cara. Tá atingido. Tem mais um, né? Não tem, batalha. Tem mais um, né? Meu Deus, mano. Devia ter só usado meu MP7 mesmo. Ai, tá preso. Ai, eu vou usar a puta, velho. Vai. Não tem mais um, velho. Eu acho que ele foi pra fora, sei lá, mano. Ele tá lá dentro, mocado ainda. Eu acho que ele tá lá dentro, mocado, hein. Vai lá, roxa lá, gente. Espera, Hayashi, descer. Estou chegando. Tem nada no Heartbeat, cara. Podia estar só de self-revive também. Nossa, que susto, Hayashi. Tem um G, bota. Que susto, mano. De um passo atrás. O outro cara, o C-Moss. Aí, preta do self-revive, aliás. Agora só esse trouxa, não. Pega aquela, é, aquela. A Kassi caiu ali, se vocês não tiverem frigo. A Kassi, a Kassi. A Kassi. Eu peguei, eu peguei. Tem um squad aqui, tem um squad aqui. Eu matei um. Tô aí, tô indo, tô indo. Ai, ai. Você vai recuar pra mim? Tô recuando, igual um louco. Matou e finalizou? Tapia. Tinha de jeito, hein? Tinha de jeito, hein? Tinha de jeito, hein? Tinha de jeito, hein? Tão, do lado do fucking... Tão, do galpão, ali? Não, do loadout, meu. Do loadout. Ah, do loadout. De gosto, eu acho. Ah, não. Não tá o não. Correu pro 150, um. Tô vendo? Tá em cima, em cima da asa. Finalizei aí. Derrubei, na verdade. Eu achei que ele já tava finalizado já. É, o de cima. É. Vou pegar pelo lado. Eu acertei o de baixo, tá? Ele tirou a cara, correu pro fundo. Dei no shield de novo. Ele ainda tá com shield, tá? Tá por você, Aris. Não quebrou, não quebrou. Ai. Boa, boa, boa. Aí, nice. Mas eu acho que foi você que tá, não? Não, não. Ele tava de self-serving, eu acho que ele não. Não, não, foi o 6 ali. Ah, não sei. Acho que eu downei, eu não sei. Um foi revivido, eu cheguei... Eu cheguei na hora que ele reviveu um. Ah, eu tava tava revivido. É. Eu vou comprar um self-revive ali, cara. Pode ir mesmo assim, mano. Posso até dropar, se vocês quiserem, depois. Ó, pega lá, batendo. Ah, não, é o Lipton que tem 1.700. É, o Lipton, o Lipton, né? Compre um self. Pega aqui, o que, o que? O que você precisa pra quê? Ah, um self. O que você precisa pra quê? Tá, já viu. Não, 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 não. Eu queria um Vant. Mas eu vou pegar um self. Eu tô morrendo pra caralho. Ó, o carro vindo. Vou passar na rua aqui. Beleza. Para! Meu Deus! Nossa. Eu tava empolgado, velho. Tem que ser agressivo. É, eu tava indo ali, cara. Eu achei que eu ia morrer na explosão do carro. Eu canalizei meu americano interior, entendeu? Ó, os caras que a gente tá caçando foram ali pra cima. Ah, já tão lá na PQP, velho. Mas eles vão sair aqui, ó. A gente pode ir indo pra esse... A gente não vai conseguir matar eles antes do contrato acabar, velho. Opa! Ai, tô tomando, tô tomando! Ah! Não sei da onde. Não é minha esposa. Tô lá, doa, cara. É, eu devo ver. Fui direto. Tava sozinho. Por que que sempre sou eu? Ô, me pega aqui, Matera, please. Por que que sempre sou eu, velho? Eu nem tava em última no grupo. Tipo, eu tava do lado. O cara atira em mim. Acontece, Lestom. Acontece sempre comigo. Normalmente sou eu. Tafado. Tem que jogar pelo time. É, isso aí. Se eu gostar. A tela não é possível, não. Ah, tá. Passa aqui, passa aqui. Tá passando. Nossa, eu acho um monstro. Parece que é muito nerd. Mas só tinha um. Ué. Entendi. Era só um, só. Explodiu. Tava de selfie. Cara, essa é quatro. É muito da hora, né? Tenta pegar esse contrato de caça aqui. Beleza. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. É, tão lá onde a gente tava. Ele deve estar nessa casa aqui, pra variar. Não, nessa aqui, né? Não, é. Pode ser qualquer uma das duas. Ai, atrás! Tirei o colete dele. Matei. Caralho, só um maluco solo, velho. De onde que ele saiu, velho? Não faço ideia, cara. Eu tava de thermal, eu sou de... Ó, ó. Aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente. Varei, quebrei o shield. Rodei, foi mal. Agora, toda vez que eu parar quebrar o shield, eu vou dar risada. Ó, tem o cara no fundo. É, eu também. Eu quebrei o shield ali, o shield sniper, e eu acho que matou o cara. Foi muito triste, velho. Ó, o cara pousou lá de paraquedas ali no fundo. Eu vi você marcando. Conta eu marquei. Tenta colar aqui no prédio, velho. O cara que a gente tá caçando, que tava saindo, velho. Não sei, ele devia tá camperando, parado. Eu achei que tava vindo do fundo, é? Não, o cara caiu entre você e o Hayashi, what a f... Ah, então. Eu achei que tava vindo lá do fundo. Ele tá nesse prédio que tá marcado em verde mesmo, mano. É um cara só, segundo o Heartbeat, mas podem ter dois. Ele quase alterou. Passou, passou. Vem com a círcula, jogaço. O círculo tá se fechando. Eu vou tentar fazer por aqui, velho. São dois, são dois. Em cima, será? Não sei, mas são dois aí. Aqui é um dropou do paraquedas, né? É, um ouvi de paraquedas. Eu acho que é só um nesse prédio, cara. O outro tá looteando por aqui, velho. Tipo, ele tá... Quem fez isso? Não sei. Ah, não chega. Ó, eu tô vendo, eu tô vendo aqui, ó. Marquei, tá de sniper. Cuidado, Rod. É isso. Ok, eu vi. Exato. Difícil palavras. Eu acertei também, eu acertei também. Tem outro, tem outro. Uh, abraço, amigo. Então, ó, esse cara aqui tá sozinho. Ele vai ter que pular, velho. A gente pode ir indo e esperar ele pular, que ele vai só vir pra gente. Pode ser, então. Vai, ele ouviu dois tiros aqui do sniper. Nossa, essa foi engraçada na minha tela aqui, velho. Agora é minha kill. Aí. A gente não vai completar o contrato, mas a gente vai... Ó, caminhão atrás da gente aqui. Caminhão atrás da gente, o cara de paraquedas. Não, já não. Aqui é o paraquedas. Opa, galera. Matei. Boa, boa. Ah, eu tô indo pro outro lado agora. Tá, ali tem gente, ok. É, a gente tá... Opa, tem nego tossindo atrás de mim. Dois. Boa, boa, boa. Ai, caralho. Fumaça tá vindo. Vou tá marcando. Vem, vem, vem. Tem cara aqui, ó. Mano, eles não morreram, hein. Tem mais gente lá. Ah, agora morreram. Tô tomando a direita. Voltando, voltando, voltando. Dentro do posto. Dentro do posto. Ai, como é que eu caí? Ah, é dentro? É pelo posto aí. Eu não sei exatamente onde é. O que é que tá roxando a gente, eu acho. Ou não? Eu tô olhando, eu tô olhando. Eu acho que ele é só um só. Você matou? Não, 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 não. Tá lá ainda. Tá lá. Tá lá ainda. Pau, vai ter cara da nossa esquerda também. Cuidado, atrás da gente, mano. Vai, então. Tem cara, eu tô vendo. É, eu tô ligado. No morro, ó. No morro tem três ali, ó. Tudo de... Ah, achei os caras. Peguei o colete de um. Peguei o colete do outro. Peguei o colete de mais um. Os três sem colete. Os três sem colete. Dá pra rushar. Vamos, vamos, então. Vamos. Lá no morro? Aqui na frente, aqui na frente. Aqui, aqui, aqui. Foi um. Tem mais dois, batera. Tá. Tem mais outro. Falta um. Ô, gás, ô, gás, ô, gás, ô, gás. Foi de boa. Tá vindo, tá vindo. O gás tá vindo. Tem que ir. Voltei o AV. Tá dentro da garagem aí. Foi boa, nice. Vambora. Eu soltei o AV. Você viu os caras no morro? Você tava atiando neles também ou não? Não, eu não vi. Mas eu tô ligado que eles estão lá. Tá, tá não. Aqui era outro. Outras pessoas atiando neles, então. Caralho, gás, tá foda. Ó, tem dois caras que vão sair exatamente aqui onde eu marquei. Tem outro cara que vai sair aqui na caixa, ok. Ó, onde tá marcado em verde vão sair dois malucos. Tá. A gente tem que pegar eles. Pode morrer pra esquerda, tem muita gente ali. É, então. Isso que é foda. Ó, a gente tá aqui em cima. É, talvez pela direita que seja mais negócio mesmo. Tô vendo helicóptero ali, ó. O helicóptero tá decolando. Ó, saída ali é onde eu falei. Foi um. Quebrei o colete, quebrei o colete. A minha abrigada, esse cara mata o sicário, pelo amor de Deus. Boa, caiu, 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 caiu. É que tem uma sniper mirando na gente ali de cima, cara. Cuidado. Tá. No morro, naquela direção ali, ó. Naquela direção ali, ó. Tá. Tá, mais pra direita, tá. Ah, eu tô... Alguém tem armor sobrando aí? Eu preciso de uma. É, eu vou botar aqui. Nossa, eu preciso pôr agora. Ó, atrás de onde a gente veio, literalmente. De onde a gente veio. Tem um cara, tipo, muito perto. Você viu no Heartbeat? Ah, tá. Ok. Não, eu vi visualmente, meu. Tá, aqui tá 33 metros. É aí mesmo. Tirei o colete. Boa. Tirei o colete. Vou mandar o C4. Vamos aí. Tô olhando, tô olhando as... Caiu, caiu, caiu. Já era. Já era. Já era. Tá, o problema agora vai ser subir esse morro, cara. A gente vai ter que ir dando um cover pro outro, velho. Ó, tô vendo uns caras lá em cima ali, ó. Tô vendo a terra aqui embaixo ali. Vou ver um lá. Boa. Vambora, vambora. A gente tá aqui. Atrás da crate tem um cara. Nossa, por Deus. Ah, tá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo na crate, aham. Derrubei, morreu direto. Boa. É, a gente tirava sem colete. Lá em cima são dois. O que eu derrubei deve ter sido revivido. Nossa, alguém... Eu vi muito sangue saindo ali. É a gente e três times. A gente vai pela esquerda ou pela direita? Cara, só dá pra subir pela esquerda, eu acho, velho. Então, tá pela esquerda, tá. Então, beleza. Mas pode... Então, mas pode ter gente aqui na esquerda também. Alguém tem uma placa sobrando? Alguém tem uma placa sobrando? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Valeu, já foi. Ah, calma. Não sobe igual um doido, porque pode ter gente aqui nesse negativo. Vamos olhar primeiro. Eu tô olhando costas. Eu tô olhando costas. Tem um em... Aham. Em ó. Eu tô subindo por toda... Tô dando toda a volta aqui por trás. Vou pegar eles meio que pelo lado. É, vai dar de cara com o cara aí, velho. Pô, que eles estão trocando. Peguei um maluco sozinho. Aham. Agora é os outros dois times. Tem mais dois, tem mais dois, é. Eu acho que são dois times. Morreu, morreu. Tô vendo, tô vendo. Peguei um. Cadê esse score? Didi demais, meu Deus do céu. Que partida, viado. Essa partida foi boa. Mano, eu estourando de dor de cabeça. Eu vou jogar só com dor de cabeça agora, velho. E foi mesmo. Botei o recorde. Quanto você botou? Foi lindo. Matei vinte e cinco, pelo que eu tava falando. Vinte e cinco? Não, a gente limpou no final agora, velho. Limpamos muito, velho. A gente matou muita gente. Ó, a gente ganhou as últimas duas, hein. Tá ótimo pra... Não, tá ótimo, porra. E essa foi lisa. O Jork não pode sair com vitória, mano. É, eu ia falar. O Hayashi não gosta. Você vai mais uma? Eu tenho que cumprir as regras, porque eu sempre imponho essas regras. Nossa, olha, carregado. Batera, a gente foi carregado, assim. Fomos carregados, fomos carregados. A gente fez igual, não é uma merda, e o Hayashi jogou o jogo dele.